Enquanto você está sorrindo, eu estou chorando Enquanto você me despreza, eu estou lhe amando Enquanto este sofrimento invade a minha alma Eu desespero, modo a minha calma Você é a razão desse meu viver As quatro paredes exibem o cenário do meu sofrimento Mas eu não esqueço em um só momento Cenas tristes do meu padecer As quatro paredes exibem o cenário do meu sofrimento Mas eu não esqueço em um só momento Cenas tristes do meu padecer Enquanto você está sorrindo, eu estou chorando Enquanto você me despreza, eu estou lhe amando Enquanto este sofrimento invade a minha alma E o desespero rouba a minha calma Você é a razão desse meu viver As quatro paredes exibem o cenário do meu sofrimento Mas eu não esqueço em um só momento Cenas tristes do meu padecer As quatro paredes exibem o cenário do meu sofrimento Mas eu não esqueço em um só momento Cenas tristes do meu padecer Mas eu não esqueço em um só momento Ainda não esqueço em um só momento Mas eu não esqueço em um só momento Mas eu não esqueço em um�ete